É uma grande satisfação que a Santa Casa tem em todo o ano, no mês do seu aniversário, ela promover essa jornada médica. E essa já é a vigésima primeira jornada médica e o vigésimo primeiro encontro dos residentes e ex-residentes desta Casa. É uma solenidade de muita importância, onde troca-se conhecimentos, rever os amigos, enfim, a Santa Casa tem muito a lucrar. E cada ano que passa, o número de participantes aumenta muito, então isso é um motivo de satisfação. Nós estamos aqui hoje nessa abertura porque o diretor de ensino, o professor Ventura, que seria o responsável pela abertura, ele teve que ir à Brasília em função de uma reunião de comissões de ética. E o outro vice é o doutor Auro Delgado, que por problemas particulares teve que fazer uma viagem a São Paulo, mas amanhã ele já estará aqui com a gente. Então, sobrou para a gente conduzir essa abertura de hoje, cujo assunto é mais sobre ortopedia. E vamos torcer para dar tudo certo e estamos aí. E a Santa Casa fica muito agradecida com a presença de todos os congressistas. Boa noite a todos. Eu sou Arnaldo Gonçalves de Jesus Filho, médico ortopedista e cirurgião da mão, coordenador do programa de residência médica de ortopedia aqui da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Hoje nós estamos aí abrindo a nossa 21ª Jornada Médica e estamos com a mesa de debates da especialidade de ortopedia pediátrica. Aqui nós estamos abordando temas de grande importância, tanto para a ortopedia no geral, quanto para os médicos pediatras. Aqui são todos aqui para gerir e debater esses temas de grande importância aqui na prática médica da Santa Casa. Olha, o aperfeiçoamento médico tem que ser constante, porque hoje em dia nós temos um volume de informações, de novidades, de áreas. E aqui também nós somos, a Santa Casa é um hospital de ensino, né? Então ela tem por finalidade básica também motivar o aprendizado aqui na nossa Santa Casa e também na região. Boa noite, meu nome é Jordana Brandão Caiafa, sou ortopedista infantil. Estou bastante agradecida e gostaria de agradecer o convite para essa jornada, que a gente julga muito importante a divulgação da ortopedia pediátrica e essa abordagem multidisciplinar, a integração com a pediatria e com as demais áreas, que a gente consegue agregar informação para todo mundo, para os residentes, para os acadêmicos e para os próprios especialistas. Então a mesa, ela é de ortopedia infantil em geral, a gente vai discutir vários temas entre a displasia do quadril, pé torto congênito, osteogênese imperfecta e mielo-meningocele. Na primeira vez eu já vim como residente, eu sou residente da Santa Casa e agora como convidada para compor a mesa para discutir os casos. Eu acho que a importância é a gente divulgar essas patologias e abrir os olhos dos residentes para esses diagnósticos, que na maioria deles, no caso do que a gente vai discutir hoje, se a gente tem esse diagnóstico precoce, o tratamento é menos invasivo e as respostas ao tratamento são bem melhores. Meu nome é Nassib, eu sou médico ortopedista, e eu vim aqui participar dessa jornada, fui convidado pelo pessoal, pela direção de ensino aqui da Santa Casa, falar um pouquinho de osteogênese imperfeita, que é uma doença bem rara, que é mais popularmente conhecida como ossos de vidro, que são crianças que já começam desde a infância, desde os primeiros meses de vida a ter fraturas. Então é uma coisa muito importante para a gente ficar atento quanto a isso, porque hoje já tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento e acompanhamento. Isso é importante a gente começar a falar sobre esse assunto aqui. E vai estar presente estudantes de medicina, da área da saúde como um todo, então acho que é um tema bem relevante na nossa prática do dia a dia da saúde. A jornada aqui, eu como ex-residente, já frequentando aqui há um bom tempo, vejo que isso foi muito importante para a minha formação, porque são temas às vezes raros que a gente acaba tocando aqui nesse assunto, que a gente já vai conhecendo desde cedo, desde a nossa formação como médico. Então a formação como médico, a formação como residente na especialização da sua área, isso é que é importante, então você vai conhecendo, você já vai se adaptando e além disso você vai ouvindo especialistas da área, sobre as novidades, sobre os novos tratamentos que estão surgindo. Então eu acho que essa jornada aqui, que ela acontece anualmente, ela é importante tanto na formação dos estudantes, como também para nós médicos que acabam tendo uma troca de informações. Acaba sendo um encontro médico também. Nós vamos participar dessa mesa redonda, que vão ser vários temas na realidade, o axogênito perfeito, a displasia e o desenvolvimento do quadril, ou seja, doenças do desenvolvimento da criança como um todo. São vários temas que têm interesse tanto para a comunidade acadêmica, como para pediatras, como para os ortopedistas que estarão aqui presentes. Eu acho que o principal objetivo e a principal importância é justamente esse tratamento, essa abordagem interdisciplinar, que muitas dessas doenças que eu já comentei aqui, elas exigem que seja a participação de vários profissionais de saúde. Um profissional, só o ortopedista, que vai tratar uma fratura da criança com o axogênito, não vai resolver. Ela vai precisar depois de uma outra, do pediatra, ou do médico que trabalha com doenças da osteometabólica, para prosseguir o seu tratamento.